Não há saúde sem saúde mental. Se eu tenho uma saúde emocional, uma saúde mental boa, a minha chance de ter uma saúde integral, adequada, é muito maior. E é importante trazer um pouco de alegria para quem está precisando do cuidado médico. Porque no fundo, no fundo, a gente precisa promover isso. E não só combater os ruins. O estresse, a gente pode até falar, ele não está só lá fora de mim. Ele também está aqui dentro. Então, uma notícia ou uma situação que para alguns é um verdadeiro drama, para outros não é. Então, depende muito da personalidade e do mecanismo mental de cada um. As emoções positivas, a gente pode dividir em três. O otimismo é a emoção positiva ou a resposta positiva mais estudada e que mais demonstra benefícios para a minha saúde. Depois vem o indivíduo que se chama hedonista, que é o fulano que veio à vida a passeio, não a trabalho. Seria uma emoção positiva, uma característica positiva, mas ela é menos estudada e menos comprovada como benéfica do que o otimismo. E, finalmente, o que eles chamam de eudaimonismo. Eudaimonismo é o fulano que, esse sim, ele vem aqui para cumprir tarefas. Eu vim, eu aconteço, eu faço, eu me realizo com o meu trabalho. Esse é o eudaimonismo. Quando a biologia disso é estudada, se fala que isto promove a liberação de substâncias do prazer, como endorfinas, e mexe com hormônios, como cortisol, por exemplo. Além disso, fala-se que a imunidade melhora e tudo mais. O social, se o riso é contagioso, eu vou contagiar os que estão em torno de mim, eu vou ter mais apoio social. Que é um domínio super importante hoje para manter um comportamento saudável e ter uma vida de qualidade. Eu acho que a mensagem é dizer, mexe socialmente, fisicamente e mentalmente. Aqui no hospital, o pessoal botou aquelas orelhas grandes que medem o barulho. É para a gente manter um nível de barulho aceitável em um ambiente hospitalar. Mas não tenha medo de ser feliz. Sorrir não faz barulho. E uma boa gargalhada, ainda que acenda a luzinha vermelha no identificador de ruídos, não faz mal. Só vai fazer bem.